Boa noite, bom dia, boa tarde, humanos. Bem-vindos ao Expoente X. Nesse segundo vídeo, para dar continuidade a essa proposta alternativa, vamos falar de mangás. Mas não mangás convencionais, não mangás engraçados, mas mangás alternativos e... como é que eu posso dizer? Grotescos? Underground. Underground. Então, eu não poderia deixar de chamar meu parceiro zero aqui, para falarmos de mangás dentro de um contexto mais alternativo, já que o cara também, uma das especialidades dele é a leitura de mangás alternativos, coisas mais obscuras assim também. Então, convidei esse brother aqui, que eu aproveitei e estou fazendo o cenário aqui, o cenário do Tabula Rasa, só que em um clima mais obscuro, para tentar seguir um pouco a proposta do Expoente X, nesse nosso segundo vídeo. E aí, roda a vinheta, né? Roda a vinheta. Fala, galera. Para falar de mangás alternativos, assim, meio diferentes, corredos, mais belos. Bom, pedi para o nosso amigo zero aí começar. Pois bem, pessoal, entrando nessa proposta aí, já começo agradecendo aqui pelo amigo Adriano, que me chamou para apresentar essa camada mais baixa das nossas formas de arte, seja da escrita, seja da visual, principalmente nessa dos quadrinhos, que é muito legal também, que envolve um pouco do horror, um pouco do suspense. Um pouco do abissal. É um pouco do abissal, essas coisas mais lá embaixo, assim, mais underground, que chamam a nossa atenção. Eu vou apresentar para vocês um mangá que me foi emprestado pelo Adriano, e que é muito legal, que é o Hideout. Vou deixar essa parte daqui e essa daqui que nos conta, nos traz uma característica muito legal das histórias de suspensa, de terror, que quando você pensa em terror, o que você pensa? Você pensa em monstros? Você pensa em fantasma? Mortos-vivos? Principalmente com essa onda aí, né? Dos mortos-vivos? É. No entanto, nós percebemos, pegando até a referência dos mortos-vivos, do Alck and Dad, e de algumas outras histórias, que muitas vezes o terror maior não é causado por monstros, mas sim por outro tipo de monstros. Nós. Onde que? Às vezes, há quem diga que os piores monstros são os seres humanos. E é em cima dessa premissa que trabalha o Hideout, que é um casal que está viajando para, digamos assim, recomeçar a ideia, na realidade, do rapaz, que é um, digamos assim, escritor e ele é acusado pela esposa dele pela morte do filho deles. Nesse ponto, ele leva ela para bastante, ele a leva para um ponto bastante distante da civilização e tenta matá-la com uma chave inglesa lá em uma cena que eu acho simplesmente incrível, que eu vou colocar, deixar aqui na tela para que vocês vejam, que é para vocês terem ideia de como o traço desse cara que é Masasumi Kakisaki, como o traço é bonito. Como o traço desse cara? Esse cara Masas, eu gosto bastante. Muito realista, muito característico. e quando ele tenta matá-la, ela foge e eles entram em uma caverna e ele acaba se deparando com uma pessoa com uma aparência bastante bizarra e eles são, digamos assim, acabam sendo puxados para o que parece ser um esconderijo subterrâneo dentro dessa caverna e é aí que a história desenrola. e eu gostaria de deixar aqui novamente mais essa característica que é o traço desse cara que é simplesmente incrível. Ele dá um lado de realismo muito grande para a história e a forma como ela se desenvolve, a forma como a história se desenrola, os personagens, o desenvolvimento deles e uma coisa que eu estava conversando com o Adriano sobre esse mangá que é eu acho que se não há mensagem ou uma das mensagens que ele tem para passar é uma até que ponto o ser humano vai com ambição. É verdade. Até que ponto. E eu vou deixá-los com essa deixa, né, que é do tanto mesmo de falar, vou deixá-los com essa deixa para que vocês possam entender como esse mangá ele consegue ser profundo e ao mesmo tempo tocante no ponto de vista do suspense. Ele é volume único. Oneshot. Oneshot. E apesar do nome ser em inglês Hideout que significa tipo esconderijo ele está totalmente em português vocês podem adquirir nas suas bancas livrarias por aí eu recomendo. E o que você trouxe para a gente? Cara, eu trouxe um clássico eu considero um clássico assim, eu não sou um expert em leitura de mangá mas eu tive contato com essa obra há cerca de uns 10, 18 anos atrás eu nem me lembro. eu ainda era muito moleque e essa obra eu estava guardando entre as minhas coisas lá e eu estava pensado em me fotografar e vender e tal e encontrei isso e reli recentemente e redescobri isso aqui O Vampiro que Ri segunda edição publicado pela editora Conrad livros de um autor chamado Suehiro Maru quem é Suehiro Maru? Suehiro Maru hoje é considerado no Japão e em algumas outras regiões do mundo como o Marquês de Sade dos quadrinhos japoneses o cara é uma figura notória logo cedo ele vinha da família bastante pobre e ele chegou a ser preso por roubar discos do Led Zeppelin e do Santana vocês viram por aí e Elenia Mulué que já sofria bastante influência dessa área alternativa e ele na escola de arte a qual ele desenvolveu a técnica dele ele se inspirou muito em algumas características peculiares da arte obscura uma delas é Sade o próprio Sade ele se inspirou um pouco em aspectos dos contos do Marquês de Sade e também em Salvador Dali e ele desenvolveu uma técnica própria na qual também ele tirou como inspiração para a maioria das obras dele de terror um teatro que se chamava Le Grandinot Le Grandinot é um teatro francês conhecido popularmente na França por fazer uso de a maioria das peças do Le Grandinot eram peças com cunho místico alternativo de horror em que você vinha muita arte muitos conceitos de arte visual sendo explorado ao mesmo tempo com muita violência sangue e sexo o Le Grandinot tanto é aclamado no Japão que foi criada a versão dele no Japão chamada Le Grandinot Tóquio vocês tiram por aí essa versão desse teatro ele foi parar em Tóquio e o Sorrino Maru ele se inspirou nesse meio também então assim o Sorrino Maru é um ator que ele usa através das figuras bizarras e tenebrosas dele ele consegue passar ao mesmo tempo um surrealismo que impressiona ele consegue transformar ele consegue transformar em poesia o bizarro e o grotesco em poesia vai estar passando aqui na tela algumas imagens de algumas obras que ele desenhou ou melhor de alguns traços dele e vocês vão ver o quanto é impressionante uma característica peculiar dele também é os olhos os olhos arregalados e tremendo dele ele tem uma técnica que eu não me lembro do jeito o nome que ele foca e dá destaque a profundidade dos olhos dos personagens da forma que os personagens estão olhando para uma determinada situação ou até mesmo da impressão que os personagens estão transcendendo a bidimensionalidade ou a tridimensionalidade da página e indo além e atingindo o leitur então assim o Sorrirumaru antes de escrever o Vampiro que ri ele tem na verdade três grandes obras uma é uma obra chamada Eroguro que se for traduzido do japonês seria tipo o erotismo dentro do mangá que foi uma das obras que fez com que ele boom gerasse se destacasse e aí depois viria o Vampiro que ri e Paraíso o Sorriso do Vampiro que seria uma suposta população ou uma continuação do Vampiro que ri o que é massa da Eroguro é que você vê as referências claras do cara você vai ver uma adaptação do Corvo do Edgar Allan Poe dele e uma que eu acho é o grande masturbador se não me engano que é do Salvador Dali a obra e é uma adaptação e de outros contos populares de terror também ele também consegue passar para os quadros também algumas adaptações se não me engano de Lovecraft também que não foram publicadas aqui no Brasil então é um cara que tem um trabalho favoroso em Vampiro que ri a narrativa começa com uma senhora feia pra cacete descrevendo como ela foi forcada e na história toda essa senhora ficou mais conhecida como a corcunda e como ela foi como ela se tornou um vampiro e aí quando corta a cena da narrativa como ela se tornou mostra que ela estava contando essa história para um garoto esse garoto se chama Konosuke Mori que seria o aprendiz do vampiro dela então a história começa dizendo assim essa é a minha história e vou e eu e pra você acreditar eu vou te transformar em um vampiro cara você se pensou assim ah isso vai ser algo muito parecido com a historinha de entrevista com o vampiro da Anne Rice ou até outros contos de vampiros nada a ver com os vampiros que brilham dentro do sol aquela boiolagem aquilo ali não é nada de vampiro não aquilo ali estagou todo o conto de vampiro e eu vou além o Sorrio Moro ele até coloca ele usou em uma determinada entrevista ele falou que o conceito dele de vampiro ele tenta quebrar um pouco mais também o conceito de beleza que a Anne Rice e outros autores passam por vampiro ele tenta mostrar que a coisa realmente é bizarra é um vampiro cara é um chupador de sangue só que em compensação também ao mesmo tempo a história passa o paralelismo porque tem a história do jovem do principal que seria o protagonista que seria o Konosuke Mori e de uma outra menina chamada a Runa Biali do Aká alguma coisa assim e do Shoto Remy o Massa ele mostra ele tenta fazer o paralelismo simbólico em que ele mostra que vampiro de raça humana os vampiros de raça humana são um dos serenantes não só o vampiro ter sido um dos serenantes mas pelo fato de que o vampiro se alimenta de sangue e ele propõe a ideia de que a raça humana se alimenta de sagacidade instinto altamente autodestrutivo e que para fazer valer os seus prazeres mais sórdidos eles passam por cima de qualquer coisa a obra narra a história desse mundo sendo iniciada com essa senhora vampira e ao mesmo tempo a história dessa menininha que eu falei para vocês que é a Runa com as amiguinhas da escola em que elas acabam se metendo em outras situações desde a vender calcinha a beijar na boca de velhinhos sádicos para poder ganhar dinheiro e a tramarem a morte ou a surra de uma amiguinha tem um palhaço que estupra estudantes e garotas e garotos na escola então assim a história é altamente bizarra chocante há algumas cenas chocantes impressionantes que eu acho bastante legal vou ver se a gente consegue colocar as imagens aí na tela e dentro dessa penumbra por ser em preto e branco o traço eu acho fantástico é uma coisa meio gótica com uns requintes de surrealismo e pô assim Sorrimaru é um autor muito peculiar ele ele é aquele autor em que você ou gosta ou odeia lá fora ele é muito conhecido por isso uma grande inspiração a maioria dos quadrinistas ou dos mangakais de terror eles tem esse cara como mestre esse cara começou a fazer arte de terror desde a década de 80 se não me engano e é um cara que ele não só quer explorar o fantástico ele quer explorar a natureza humana ele mostra e existe isso de horrendo ou melhor existe o fantástico em que dentro do fantástico é abordado algo horrendo e existe o real que também é horrendo então ele coloca esses dois em contraste e apresenta isso para o leitor ele mostra o que é comum inclusive essa história ela se passa supostamente nos dias atuais e os conceitos utilizados pelo próprio Maru ele mesmo disse que os conceitos são conceitos de fatos cotidianos que ele andou percebendo através de contato com a mídia e até de experiências pessoais do cara ele era pobre ele vem de uma situação ele vem de uma vida bem simples e humilde e ele travou contatos com coisas horrendas também segundo ele e é uma coisa que é interessante de observar que apesar de ser uma história sobre personagens sobrenaturais nós vemos que há também muitos monstros humanos que fazem coisas que geralmente são consideradas erradas ou até mesmo é de ondas é, até uma coisa legal no começo da história quando narra a velhinha a velha contava como ela se tornou vampira foi o seguinte eu não sei qual foi o pressuposto que foi utilizado mas começa ela uma peste uma doença ou foi uma guerra um conflito alguma coisa que aconteceu e tinha um monte de mortos e aí a velha estava roubando roupa dos mortos ela estava roubando roupa dos mortos e aí os moradores daquela vila lá pegaram a ela e disseram uma ladra roubando roupa dos mortos vamos matar ela vamos matar ela e quando for tirar quando for tirar um ladrão pensavam que era um homem e quando for tirar a faixa do rosto dela viram que era uma mulher aí disseram que mulher feia é uma mulher demônio isso é um demônio e aí forcaram ela eu não sei se a lenda parte desse pressuposto de que quando você é assassinado por ter roubado os mortos alguma coisa assim você se torna um vampiro só que ela acordou como um vampiro e aí a primeira carcaça humana que foi de uma mulher morta ela teve sede e foi lá e bebeu sangue daquela defunta da mulher quase morrendo na verdade a mulher estava semi-morta estava morrendo já e aí começou essa história alguns detalhes massas dessa obra é como o menino vai beber sangue quando ele ser transformado ele fura as vezes o pescoço das pessoas às vezes com canivete vai beber tem cenas altamente eróticas aqui de sexo pesadão mas assim por incrível que pareça a obra cara por uma desculpa da camisa de baixo tá mano é só capa por incrível que pareça a obra é muito surreal muito bizarra as cenas de estupro disso aqui então assim não está dando forte tanto que é publicado aqui pela leitura Conrad todas as três principais obras dele é O Guru O Vampiro Que Ria e Paraíso O Sorriso do Vampiro foram publicados pela Conrad hoje é bastante difícil de se encontrar porque isso aqui está esgotado pela própria Conrad não sei se eles estão vendendo mais e são cenas fortíssimas não é à toa que é recomendado para menores não é recomendado para menores de 18 anos então essa é a minha dica de hoje é a dica do a dica do Sput X Hideout e O Vampiro Que Ria cara muito bom e a gente assim como eu tenho comentado antes a gente vai sempre recomendar um vídeo ou um filme ou uma banda ou alguma coisa qual é a recomendação de filme que você tem hoje em dia com a gente? eu tenho uma recomendação não é exatamente de filme é de anime esse é um anime razoavelmente recente chama-se Yami Shibai ele tem uma premissa bastante diferente do que a gente está acostumado a ver no anime até mesmo no anime de terror de suspense que basicamente são episódios curtos de até 5 minutos ele é existe uma forma de teatro no Japão acho que no Japão na China não sei que é como se fosse assim a pessoa vem com uma caixa abre umas cortinazinhas de pano de papel e conta uma história usando personagens feitos de papel controlados por paletes e isso como se fosse fantoches de papel sendo que como é que é o anime é com esses paletinhos? não mas o movimento dos personagens é como se fosse por palito os personagens são bidimensionais eles não tem aquela aparência tridimensional aquela profundidade e a história e o cenário parece parece uma coisa pintada sabe assim obviamente uma pintura digital bonita e tal sendo que com uma visualização bonita então você tem episódios curtos nessa forma de visualização abordando lendas urbanas histórias de terror histórias de suspense em que muitas vezes o que está envolvido pode ser ou não algo sobrenatural pode ser ou não algo monstruoso e em alguns episódios você percebe que entra aquele tipo de história de susto que é pra você pular da cadeira na hora que você está vendo e tem outras que fazem você pensar então até agora já tem três temporadas é um anime muito bom pra quem curte terror suspense essas coisas assim mas vê uma coisa mais curta e a Mishibai quem quiser dar uma sacada aí você vai mostrar aí as imagens aí o que vocês acham bem galera é isso aí quero agradecer ao Zé por participar do Expoente X o nosso cara é um dos criadores também é um dos caras que ajudou a fazer com que esse projeto se manifestasse nesse plano virtual e e aí vamos ver o que vai rolar aí quais serão os próximos vídeos a gente tem umas coisas aí em mente espero que vocês gostem e mandem suas ideias também bota aí faça os comentários aí no canal sugiram alguma coisa critiquem também com respeito é claro a gente tá aqui pra ouvir todo mundo se gostaram se não gostaram dê like dê like e compartilhem vamos fazer crescer essa torre de label pode crer logo adiantando que futuramente eu vou estar também sorteando aí pra galera do canal aí alguns livros ou se não quadrinhos com temáticas relacionadas ao canal né talvez alguns quadrinhos de terror talvez alguns livros de terror ou até mesmo alternativos com algo underground ou mainstream né então curtam muito obrigado galera e tamo aí adeus humanos